Eu te quero como vi, eu quero mais Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate atrasado e que sufou Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Por te amor Seu amor para mim é uma necessidade Não entendo por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em paz Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que vai A solidão Toda noite eu te espero como um louco Coração bate atrasado e que sufou Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor A minha dor Não entenda por que tanta crueldade Não entendo por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em paz Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor Seu amor que eu te dei foi tudo em paz Não entendo por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em paz Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão A solidão A solidão Boa noite, gente!